No vídeo de hoje eu vou falar sobre quatro maquininhas de cartão A Mini, a Minizinha, a Moderninha Wi-Fi e a Moderninha Pro Quer saber a diferença entre elas? Acompanhe o vídeo de hoje E já vai deixando o seu gostei, inscrevendo-se no canal para mais vídeos como esse e ativando as notificações Clica no sininho aí vai, no sininho, no sininho Sininho E depois da gente falar sobre a diferença entre as quatro maquininhas de cartão Eu vou falar um pouquinho sobre o cartão pré-pago do PagSeguro Mas o vídeo de hoje tá bom demais mesmo, né? Então pega sua pipoca e bora pro vídeo Léo, eu tenho uma dúvida Quais maquininhas que aceitam cartão de crédito, cartão de débito e também que aceitam o vale-refeição? Excelente pergunta, hein? Eu vou responder pra você Na verdade, as quatro maquininhas aceitam o cartão de crédito, aceitam o cartão de débito e o vale-refeição Para crédito e débito, aceitam as bandeiras Master, Elo e Visa Agora, se for somente crédito, elas aceitam a bandeira Hipercard e Hiper Quanto ao Vulture, elas aceitam Alelo, Sodexo, VR e também o clássico Ticket Quanto a crédito com Tarja, elas aceitam American Express e Dinner's Club Todas as bandeiras que são aceitam vão aparecer pra você aqui embaixo no vídeo Agora, se eu esqueci alguma, por favor, falem aí nos comentários Ah, bem bacana, Léo Mas você pode me falar quanto a referente aos comprovantes? Bom, referente aos comprovantes de venda A Minizinha, ela manda os comprovantes seja por SMS, seja por e-mail A Mini, a mesma coisa Ela manda por SMS e também manda por e-mail Já a Moderninha Wi-Fi, ela manda por SMS E a Moderninha Pro, ela manda por SMS, mas também manda de maneira impressa Ah, que legal, hein, Léo? E quanto ao leitor de cartão? Como que é que funciona nas quatro maquininhas, hein? A Minizinha e a Mini é por chip Já a Moderninha Wi-Fi é por chip e Tarja E a Moderninha Pro também é por chip e Tarja Pra quem não sabe, o que eu estou falando é o seguinte A maquininha por chip, ela funciona através desse chipzinho aqui do cartão Já por Tarja, funciona através dessa Tarja aqui do cartão Então, algumas aceitam apenas o chip, outras aceitam apenas a Tarja Na prática, dá quase tudo na mesma Legal, hein, Léo? Estou gostando de todas delas Mas qual o custo de cada uma delas? Calma lá, Fiote, eu vou te responder A Minizinha, ela custa 12x de R$ 9,90 Ou seja, vai dar R$ 118,80 12x de R$ 9,90 é parcela a perder de vista no estilo Casas Bahia, né? A Mini não poderia ser diferente Ela também parcela no estilo Casas Bahia Essa aqui é 12x de R$ 29,90 Que vai dar um total de R$ 358,80 Já a Moderninha Wi-Fi custa 12x de R$ 39,90 Ou seja, vai dar um valor de R$ 478,80 Pra você Já a Moderninha Pro custa 12x de R$ 69,90 Dando um total de R$ 838,80 Ah, entendi, Léo Agora você pode me tirar uma dúvida Quanto às taxas de débito pra receber em apenas um dia? Eu gosto de você porque você tem bastante dúvida pra eu esclarecer Bom, todas as quatro maquininhas Neste caso vão cobrar 2,39% de taxa e de você Agora, as taxas do cartão de crédito para recebimento em 30 dias É de 3,19% no crédito à vista E 3,79% no crédito parcelado Mais 2,99% ao mês nas vendas parceladas Vale lembrar também que a Minizinha e a Mini Precisa de smartphone pra poder funcionar Agora que eu esclarecer as dúvidas da maquininha pra você Vamos falar um pouquinho do cartão de crédito pré-pago do PagSeguro Vamos falar um pouquinho desse cartão do PagSeguro Que é um cartão bastante interessante aí pra você Ele é bonitão mesmo, né? Olha só Esse aqui é um cartão de bandeira internacional Mastercard Não tem cobrança de anuidade e também não tem cobrança de mensalidade Ai, eu gostei, hein? Você pode utilizar este cartão pra fazer compras ao redor do planeta E você pode também até fazer saques O custo de aquisição deste cartão é de apenas R$12,90 Vale lembrar que quem adquirir a maquininha não paga o cartão E essa promoção é válida até 31 de 12 de 2017 As recargas são gratuitas, as consultas pela internet também são gratuitas Você consegue consultar pelo site Você consegue consultar pelo aplicativo no seu smartphone Mas toma um pouquinho de cuidado com o saque nacional e o saque internacional Pois toda vez que você for sacar o dinheiro Você vai ter que pagar uma taxa de R$7,50 Ou seja, uma verdadeira facada Ai, que agonia Ai, é bicha Pra você que tem a maquininha ou cartão pré-pago do PagSeguro Eu aconselho que você faça o seguinte Como é permitido um TED gratuito por dia Eu recomendo que você transfira o dinheiro para o seu banco E ai você saque o dinheiro através do seu banco Entendeu? Primeiro faz o TED pro seu banco Depois você faz o saque Claro, né? Eu tô levando em consideração que o seu banco não cobre também para sacar o dinheiro Porque se o seu banco cobre pra sacar o dinheiro Ai já é assunto pra um outro vídeo Mas geralmente, pelo menos duas vezes por mês Você consegue um saque gratuito em qualquer banco Bom, em quase qualquer, né? Porque tem uns banco que são bem bosta Agora, fique atento Você tem apenas um TED gratuito por dia Caso você faça mais de um TED Ai você já tem que pagar R$3,50 de taxa Então, você que é vendedor Deixa acumular ali o dinheiro do dia E depois você transfere pra sua conta Porque um TED é gratuito Outra dica bastante interessante também É você vendedor já ir utilizando o próprio cartão Ao invés de sacar o dinheiro Você vai utilizando o próprio cartão ali com seus créditos Assim você economiza as taxas, né? A ideia deste vídeo é esclarecer algumas das dúvidas mais frequentes Referente às quatro maquininhas de cartão E também referente ao cartão pré-pago do PagSeguro Eu, particularmente, gosto de todos eles E todos eles têm suas vantagens Mas, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários Vou ter o maior prazer em responder No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo Pra você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal, nem sou de assuntos financeiros A gente vive do lado direito Eu vou deixar um link pra você aprender um pouquinho mais sobre o assunto E no canto inferior vou deixar um link pra você poder inscrever-se aqui no canal Muito obrigado, faço com mais de 77 mil inscritos Que já se inscreveram aqui no canal Rotabilidade TV E melhor de tudo, aqui conhecimento é gratuito Até a próxima Agora não, hein? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL